Ei, espera aí! Você sabia que a Bibi já lançou dois livros? O Novo Mundo e Isolados Enigmas estão disponíveis em todas as nivelinhas do Brasil. Mas você também pode comprar pela loja do canal. Lá também tem boneca, camiseta, bolsa e muito mais. E esses são os próximos eventos que a Bibi estará presente. Se você quiser conhecer ela, dar um abraço, tirar uma foto, clica no primeiro link da descrição para mais informações. Tchau! Oi, gente que a Bibi serão muito bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, galera, dessa vez eu venho trazer para vocês mais um episódio da nossa queridíssima série Minecraft Bibi Droid. Estou aqui junto com o meu amigo Pedro. E aí, galera, beleza? Aqui é o senhor Pedro. E é o seguinte, galera, mano, no último episódio que saiu lá no canal do Pedro, nós tentamos fazer com que o Pedro parasse de ser vampiro, mano, porque agora o Pedro é um vampiro, galera. Né, Pedro? É... Opa! O que foi isso? Nossa, que susto, mano. Para, 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 nossa casa, para, para, parou, sério. É o seguinte, galera, no último episódio que saiu lá no canal do Pedro, a gente tentou encontrar... Agora você come coração, só isso que você come, né, Pedro? Uhum. Ah, eu tenho um aqui para você, ó. Obrigado. A gente tentou encontrar, galera, o altar da purificação. O altar da purificação a gente encontra em igrejas. As igrejas são aquelas torres de cobblestone que ficam nas vilas, sabe? Do Minecraft mesmo. Então, no próximo episódio que você vai sair lá no canal do Pedro, a gente vai atrás do altar da purificação. Enquanto isso, nós temos outro problema para resolver, Pedro. Uau! Nós temos o problema da nossa armadura da Mulher Maravilha. Então, hoje, nós vamos construir o celular para a gente poder ligar para o Stan Lee, e aí a gente encontra com ele, e aí troca os nossos vibranions pelo Amazonion. Quer ver? O Stan Lee é o cara da Marvel, mano. Por que ele vai cadir em si? Não sei, cara. Não sei. Não me pergunte. Mas a gente precisa trocar o nosso vibranion por esse daqui, que chama Amazonion, como o senhor Stan Lee. Então, a gente precisa do cell phone para ligar para ele. Galera, vamos que vamos. Olha aí, senhor, mas cell phone. É, dá até para cantar já. Galera, olha só. É assim que se faz um celular. Só que vamos ver. A gente tem sete Black Irons, Pedro. Não sei. Vamos ver. Nós precisamos de sete Black Irons. Temos? Eu vou piso. Temos sete Black Irons? É aí, eu dropei no chão aí. Boa, moleque. Boa, boa, boa. Temos sete Black Irons. Precisamos também de um Polarized, como chamamos aqui, Polarized Glass Panel. É assim que se faz. Nossa, vamos precisar de mais Black Iron. Acho que a gente tem aqui. Tá, tudo bem. Então, vamos fazer um Vertical Glass Panel. Nossa, Pedro, você pode pegar vidro? Vidro, vidro, vidro. Tem que ir lá atrás, né? Tem que ir lá atrás pegar a areia. Pega vidro lá para a gente. Enquanto isso, a gente pode fazer a próxima parte do nosso bagulhinho. Quantos vidros? Ih, bastante, mano. Bastante mesmo. Bastante quanto? Seis areias, pode ser? Pode. Tá, então vamos pegar isso aqui. Nossa, Pedro, a gente precisa de Titânio. Deve ter por aí. Calma aí, que a gente precisa de um Titânio Ingot. Eu acho que a gente tem, hein, mano? Eu acho que a gente tem um Titâniozinho, hein, mano? Cadê? Cadê o Titânio? Fala que a gente tem, pelo amor de Deus. Titânio, achei. Achei o Titânio. Boa, temos o Titânio. Agora a gente precisa também de um Eletronics, que a gente precisa fazer isso daqui com Iron e Redstone. Pronto, o vidro tá pronto. Os vidros estão prontos? Caraca, já ficou pronto mesmo, galera. Então já vamos fazer os itens de vidro. Vamos lá. Prontinho. Vamos então fazer esse daqui, que é uma vertical não sei o quê. Ah, a gente precisa... Prontinho, é só fazer assim. E fechou. A gente já faz o nosso vertical não sei o quê. São dois deles, se eu não me engano. Respeita, Bibi. Não é vertical não sei o quê. É vertical. Só isso. Ah, entendi. Foi mal, viu, cara? Eu sou bandido. Eu sou da periferia. Tá, só tenho uma má notícia pra você. Fala. A gente precisa de mais vidro. Nossa, Bibi. Vai lá pegar. Isso é difícil, mano. Foi se querer. Tá, vamos pegar então Iron e Redstone pra gente fazer a outra parte aqui do nosso celular, que é essa parte aqui, galera. Esse Eletronics aqui. A gente fez de vários deles, então vamos colocar aqui separadinho assim, ó. Bibi acha que manda nos outros... Não, mano, eu não mandei ninguém, velho. Pronto. Fiz quatro aqui, galera. Fiz quatro, eu acho que é isso que a gente vai precisar, né? Se pá três até... Não, são quatro certinho. E agora um Redstone alguma coisa. Deixa eu ver como que chama. Redstone Repeater. Tá, então a gente vai precisar de uma... Tá na fornalha. Obrigada, viu? Muito obrigada. A gente vai precisar de, então, uma tocha de Redstone, que é muito simples de fazer. Pronto, já fiz tocha Redstone aqui. E a gente vai precisar também de... Que mais, que mais, que mais, que mais, que mais, que mais. Deixa eu ver. Pedra lisa. E uma Redstone, tá? Pedra lisa é muito fácil também. É só a gente pegar a pedra normal e botar na fornalha. Pronto. Dois, três, quatro. Pronto, já tá bom, já tá ótimo. E é só a gente colocar, então, aqui pra fazer o nosso Repeater. Se eu não me engano como que faz o nosso Repeater, é assim, né? Pronto. Deixa eu ver, então, aqui. Um, dois, três, quatro. Pronto. Fizemos o nosso Repeater. E agora é só a gente fazer, então, o nosso Height, não sei o que. Height Tech Electronics. Que é muito fácil. Height Tech Electronics. Boa, baby! Prontinho. E... Cadê? 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 Fizemos, então, essa parte de baixo. Agora a gente precisa de um Polarized Glass Panel. Que é assim que se faz e a gente só precisa de um Color Filter. Nossa, Pedro. Oiêêê. A gente precisa de... Disso aqui que a gente usou pra fazer aquela mesa, tá ligado? Aqui, nossa, sobrou um. Tem um cacto. A gente precisa também de... Oiêê. Pera, a gente precisa de um cacto. Uma... Caiu, hein, parça. Tava caidinho? Você deu uma caída, você. Ai, mil por dois, viu, Mariana? Tá, isso a gente tem. Agora só precisa de um... De um... De um o quê mesmo? Caraca, eu tô esquecendo, velho. De um... Troca a internet! Não, Marmela. Minha internet é a melhor de São Paulo, velho. Não é, não. Enfim, demos sorte que a gente tem aqui, galera. Então vamos fazer só mais um... Alguns painéis. Prontinho. E agora sim eu acho que dá, hein, mano? Pera aí. Aqui. 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 Pronto. Não, a gente precisa fazer... Formar isso daqui nisso daqui. Ai, bebê, você paga muito de boa, né? Mas você não passa de uma mentirosa. Eu sou uma mentirosa, Pedro? Uhum. Por quê? Você acha que sabe jogar Minecraft, mas você não sabe. Eu sou um vampiro que eu vou te matar. Não, jamais. Não faça isso comigo. Pronto. Fizemos, então, isso daqui, que é o nosso Color Filter. E agora sim, galera. Agora sim podemos completar o nosso bagulhinho. Só a gente colocar aqui assim. Colocar o vertical não sei o que aqui. E colocar o Color Filter aqui. E alguma coisa ficou de errado aqui, mano. Mentira. Aqui eu acho que é um... Agora eu não consigo mais entrar no server. Nossa, eu acho que esse daqui é um horizontal, galera. Deixa eu fazer, então, o horizontal aqui. Pronto, horizontal. Pronto. Tem. Vamos fazer o horizontal agora. Tem o vertical e o horizontal, viu, Pedro? Agora eu tô puto. Por que você tá bravo? Não consigo voltar. Relate, relaxe. Pronto. Aqui tem o vertical. Aqui tem o horizontal, vertical. E prontinho, galera. Fizemos o nosso Polarized. E agora é só a gente montar o nosso celular. Coloca aqui. Ah, mentira. Pedro. O que? A gente precisa de dois Black Irons. Putz, velho. Eu dropei pro C11. Será que a gente não tem mais nenhum, velho? Eu sei. Nossa, mentira. Eu não consigo voltar no servidor. Tá ligado. Relate, relaxe, relaxe. Galera, é o seguinte, mano. A gente vai ter que pegar dois Black Irons aqui. A gente já volta. A gente já vai voltar com o Pedro no servidor. E é nóis. Pronto, galera. Voltamos. E eu já peguei aqui alguns Black Irons. Deixa eu só colocar ele na fornalha pra ele derreter um pouquinho. E agora sim. Agora sim a gente vai conseguir fazer o nosso celular, galera. Vamos aqui. Vamos, então. Agora sim, mano. Isso aí. O seu... O Black Irons aqui. Cadê o Black Irons? Aqui. E pronto, galera. Fizemos, então, o nosso celular. E temos como contato o Stanley. Então vamos ligar pra ele, Pedro? Liga pra esse velho maldito cabeçudo. Liguei. Ah! Ele já apareceu na nossa casa. Como assim, mano? Olha. Tá bebendo o Vibranium. O cara invadiu a nossa casa. Daí o Vibranium. Nós temos, então, dois packs de Vibranium, galera. A gente pode fazer várias coisas. Sim, sim. Você pode sair dele? Senão eu não consigo entrar. Não, eu não quero. Boa. Obrigada. Vamos, então, conversar com o Stanley, galera. Olha, todos esses minérios aqui que tem pra trocar, são minérios pra gente poder fazer coisas de heróis. Então, outras armaduras, como vocês podem ver, a lanterna verde aqui. Então, tipo, tudo a gente vai ter que conversar com o Senhor Stanley. Mas hoje nós vamos precisar trocar os nossos Vibraniums pelo Amazonion Ingot, galera. Então, vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui, comprar. Olha só como é caro. A cada cinco Vibraniums a gente consegue um Amazonion Ingot. É bem complicado mesmo, mas vamos que vamos. Vai ver, eu confio em você, tenho fé em Deus que você vai comprar mais, mano. Tem que sair e voltar, eu acho. Ah, é? Nossa, que chato. Pera aí. Oxi. Por quê? Ô, senhor Stanley. Seguinte, mano, eu preciso de Vibranium, cara. Deixa eu comprar aí. Vê se você consegue comprar mais, Pedro, que ele não tá querendo vender pra mim, não. O que eu tenho que comprar? Vibranium. É, Amazonion. Amazonion? Sim. Não dá. Que estranho, mano. Será que ele não quer mais? Tenta invocar outro. Pera, eu vou matar ele e você liga pra outro. Tá. Ah, não dá pra matar. Ele tem cinco mil de vida, cinquenta mil de vida. Tenta ligar pra outro. Ah, eu vou matar ele, parça. Não, tenta ligar pra outro. Deixa eu ver se eu ligo pra outro. Opa, ele sumiu. Agora apareceu de novo. Agora deu. Nossa, tá bugadão, velho. Dá aí pra mim. Não é bugada, porque cada vez tem seu limite. É, que estranho. Mas vamos lá, então. Caraca, tá bugado de novo, parça. A gente tem que matar ele. Tem que tirar a cada um pouquinho, voltar ele. Olha aqui. Prontinho. Deixa eu pegar mais um pouco. Vinte e seis. Agora ele tem que vazar. Tem que equivocar outro. E agora tem que chamar mais alguns aqui. Prontinho. Ah, Pedro, você matou. Pedro. Mas eu acho que a gente já comprou o suficiente, Pedro. Porque aqui, ó. Eu tenho vinte e seis amazônias. Olha aqui. O que foi? Ele tava pegando fogo e não tacou água nele. Oxi. Tá, deixa eu ir embora. Então sai da nossa casa, parceiro. E agora, galera, vamos fazer a nossa armadura. Não, eu não vou deixar pra fazer armadura. Então, no próximo episódio. Olha, nós já temos as coisas pra fazer armadura da Mulher Maravilha. Então, no próximo episódio, nós vamos craftar ela. E eu vou ensinar pra vocês como craftar a armadura da Mulher Maravilha. E vai ser a primeira armadura pra gente colocar lá na nossa sala de armaduras, beleza? Galera, esse vídeo é ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, seu favorito. Se inscreve no canal, é muito importante. Calma do Pedro, tá aí na descrição. E não se esqueça de, mano, entrar na playlist da série Minecraft Bibidro, tá bom? Que apareceu bem no começo do episódio pra você clicar. Então, não esqueça de acompanhar a playlist de Minecraft Bibidro, beleza? Sai sempre terça e sábado no meu canal. E quinta e domingo no canal do Pedro. É isso aí. Um beijão pra vocês e... Valeu! Tchau! E aí, gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein? Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra assistir outros vídeos. Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir. É só escolher um, tá bom? Tchau! 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 Tchau!